O respeito ao meio ambiente vai além do nosso negócio. Por isso, incentivamos os produtores rurais participantes do Programa de Fomento Florestal a conservar a vegetação nativa em volta dos mananciais, preservando rios e riachos em suas propriedades. E neste mês do Meio Ambiente na Klabin, queremos comemorar com todos, ouvindo o que alguns deles têm a dizer sobre esse tema. Hoje tudo é água. Sem a água não tem como você fazer nada. Aí plantaram aquelas árvores, aí a água voltou. Depois de plantado tanta coisa, as minas de água voltou. Com a preservação da nascente, a água se mantém limpa a todo momento. Então a intenção é preservar a natureza. Eu não me considero um produtor de madeira e sim um produtor de água. De um modo geral, a quantidade de água aqui é muito grande. E aí